Bom, para a gente começar então o nosso mini curso de jQuery Para você sair do 0 a 0 com jQuery A primeira coisa que você tem que fazer então é Acessar o site jQuery.com e baixar aqui O Production, esse primeiro aqui que nós vamos usar Tá na página inicial aí já Você vai clicar aqui e baixar o arquivo Javascript que tem toda a biblioteca jQuery atualizada logicamente Para a gente usar E nesse site você vai ter mais informações Inclusive vários exemplos dos sites que estão usando o jQuery Beleza? Então eu vou aqui agora no Dreamweaver E eu já acertei um site aqui já Normalzinho A única diferença é que esse arquivo que eu pedi para você baixar Está dentro da pasta do site aí então Eu vou deletar esse index aqui Porque ele tem algumas coisas que eu estava meio que treinando ali E vou criar uma nova página chamada index Vou aqui no código E vou aqui antes de fechar o head Fazer referência primeiro a esse arquivo aqui que é o jQuery Vou aqui então dizer script Src Onde está então esse arquivo Type Text Barra javascript Aqui a gente fecha E fechamos aqui o script Bom É isso aí então O que nós vamos criar agora Uma coisa bem simples Nós vamos criar uma caixa aqui Um quadrado Com o link embaixo Assim que a gente clicar nesse link Essa caixa vai Desaparecendo Um fade out Vai Da opacidade 100% até 0 Aqui embaixo então no body Vou criar aqui uma div Chamada box Embaixo dessa div Vou colocar Um link Que não vai para lugar nenhum Vou colocar click me Vou fechar esse link aqui Então eu criei os dois Bom Eu sempre falo que a gente tem que colocar O arquivo CSS fora Para a gente controlar o CSS melhor Mas dessa vez Eu vou colocar ele aqui embutido Um estilo embutido Então style Type Text Barra CSS style Seria muito bom Que você já tivesse uma noção Boa de CSS e HTML Antes de fazer Esse mini curso aqui Antes de ter essas noções De jQuery Porque ele usa muito essas coisas Então eu vou só Configurar um pouco aqui O box A div box Aqui Vou colocar aqui um background Vermelho A largura 300 pixels E a altura 300 pixels também Aí ficou assim Embaixo do style agora Eu vou colocar o script Type Text Javascript Fechei aqui E fechei script de novo Uma coisa que nós temos que fazer aqui agora É Encontrar uma maneira de dizer ao documento Que solamente depois que ele terminar de carregar É que ele vai executar esse código aqui Que nós vamos colocar aqui agora Por exemplo Se você No jQuery Vai precisar Por exemplo Da largura de uma imagem E essa imagem não terminou De ser carregada ainda Pode acontecer um problema aí Na frente nós abrimos Chaves E fechamos Legal Nós abrimos aqui então Parênteses E vamos fechar aqui Embaixo Tanto é que o erro Do Dreamweaver Desapareceu também Beleza E aqui embaixo Ponto e vírgula Então Começando então Agora o que ele vai fazer Quando nós clicarmos ali Primeiro de tudo É O sinal de dólar de novo Entre parênteses Nós podemos citar O CSS O nome O nome da div Que é Box Tem que ser Com O jogo Da velha Aqui Fechamos Então Ao clicar No box Ponto Click Function Aí nós vamos Abrir E fechar Chaves De novo Aqui novamente Como nós abrimos aqui Temos que fechar de novo E ponto e vírgula Também E aqui Me desculpe Porque eu errei Não é o box Que tem que ficar aqui E sim o A Porque é o Anchor Tag Aqui ó O A Aqui embaixo Sim É que ele vai citar O box A div Box E vai aplicar O efeito Então Então aqui de novo O sinal de dólar Box Opa Ponto Fade Alt Então Se você se perguntou Por que sempre tem Abrimos e fechamos Parênteses aqui É porque nós podemos colocar Parâmetros aqui dentro Como por exemplo A velocidade do fade out E esse tipo de coisa Será que funcionou então? Vamos testar aqui no Firefox Olha Deu certo Legal hein? Cliquei então Ele Deu um fade out E sumiu Ótimo Então Só recapitulando aí Pra você entender Criamos uma box Que no CSS Nós colocamos aqui Como quadrado vermelho De 300 pixels De largura e altura E criamos aqui embaixo Um link Né Um anchor Que não levou pra página nenhuma Só O jogo da velha aqui Beleza No script No script aqui Javascript Colocamos O jogo Colocamos uma função Sempre iniciando aqui Com o sinal de dólar No JQuery Abrimos uma função Fechamos aqui Dentro dela Nós acionamos Nós acessamos O anchor tag Que é o link E dizemos Que no clique Ao clicar Ao clicar Esta função aqui O anchor Execute isso Então ao clicar aqui O que ele vai fazer Ele vai acessar A div box E vai aplicar Um fade out A div box Esse fade out Já vem lá Da biblioteca JQuery Já é Uma propriedade Uma função Já criada lá E ele sabe Como Executar isso Nós só aplicamos Isto já criada Essa opção Já criada A box A div box Beleza Então é isso aí E vamos pra frente E vamos pra frente